Provavelmente se você já pensou em investir no Itaú, você já deve ter se deparado com as opções de investir diretamente no Banco Itaú ou investir na Itaúsa. E muita gente não sabe qual a principal diferença entre essas duas ações. E nesse vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês como que funciona quando a gente investe na Itube 3 ou 4 ou quando a gente investe na ITSA 3 ou 4. Então fica comigo nesse vídeo que no final você vai descobrir cada detalhe dessas duas ações. E bem-vindos aqui ao Investidor Consciente. Se você ainda não me conhece, prazer em... Fundos imobiliários, ações americanas, REITs, ETFs e muito mais. Então se você gosta desse universo dos investimentos, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal que tem vídeo novo toda semana. Dito isso, vamos lá explicar um pouquinho como funcionam as ações do Itaú e também as ações da Itaúsa. O que existe em cada um desses portfólios, qual tem mais rentabilidade, qual paga mais dividendos. Eu separei todas essas informações aqui pra vocês. Vamos começar aqui com algumas informações do Banco Itaú. Então hoje o código da ação, caso você queira investir na Bolsa de Valores, você vai encontrar as ações do Itaú com o código ITUB3, que são ações ordinárias, e ITUB4, que são ações preferenciais. Eu já falei sobre isso aqui no canal, qual a diferença dos finais da ação, mas se você tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu também respondo vocês lá nos comentários. Então o Itaú, ele é uma empresa do setor bancário, é um banco e atualmente ele é o banco mais valioso do Brasil. Como vocês podem ver essa pesquisa que eu trouxe pra vocês, o Itaú, ele tá à frente de todos os bancos, e na segunda colocação temos aí o Nubank, que é uma fintech que vem crescendo ano após ano. Em terceiro lugar temos o Bradesco, em quarto lugar o Santander, em quinto lugar Banco do Brasil, seguido ali de BTG, Pactual, Banco Pan e também o Banco Inter. Então o Itaú, ele lidera ali como a maior empresa em market cap do mercado, a mais valiosa. E o mais interessante dessa pesquisa é que no segundo colocado nós temos uma fintech, e é muito comum ouvir falar que os bancos eles vão acabar por conta dos bancos digitais. E é bem comum que esse boato ele apareça, porque no decorrer da história a gente vê que muitas empresas morreram por não acompanhar as evoluções tecnológicas. Nós temos diversos casos de empresas que eram líderes de mercado, que eram empresas gigantes, e que de uma hora pra outra a tecnologia veio, eles não souberam utilizá-la da maneira correta, e acabaram ficando pra trás. E eu trouxe dois exemplos pra mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles é a empresa Blockbuster. Como vocês podem ver na manchete, Blockbuster poderia ter comprado a Netflix por 50 milhões em 2000, mas achou a empresa cara. Pra quem é da geração mais nova ou nunca ouviu falar na Blockbuster, ela era uma rede de locadoras, e ela tinha lojas espalhadas por todos os cantos, inclusive aqui no Brasil, e as lojas faliram, eles fecharam. E qual o motivo deles terem fechado? Eles não conseguiram acompanhar a tecnologia. Com o crescimento do streaming, eles continuaram ali no seu negócio de locação de fitas, locações de DVD, locação de jogos, e acabaram falindo. E eles tiveram até a oportunidade, como eu mostrei na manchete pra vocês, de adquirirem a Netflix por um valor muito barato na época, e eles não fizeram. Eles não conseguiram enxergar valor no futuro e acabaram ficando pra trás. Mas como eu disse pra vocês, existem diversos exemplos de empresas que acabaram ficando pra trás. A gente tem também o exemplo da Kodak. Pra quem não conhece, a Kodak, ela fabricava ali filmes, ela fabricava câmeras, ela era uma empresa que era líder no segmento, e conforme o avanço aí da fotografia digital, também dos celulares, eles acabaram ficando pra trás. Então, dentro da própria Kodak, alguns funcionários ali desenvolveram já a fotografia digital, mas a empresa estava tão focada ali em vender as suas câmeras, em vender os seus filmes, que acabaram não aderindo à tecnologia, e outras empresas vieram a desenvolver essa tecnologia, vieram a crescer cada vez mais, e eles acabaram ficando pra trás, e hoje em dia eles já não têm nenhuma relevância no mercado. Mas vocês podem estar se perguntando, por que eu estou falando sobre essas empresas que não tem nada a ver com o segmento do Itaú? Porque hoje, com os bancos digitais, muita gente fala que os bancos vão morrer, e daqui a um tempo não vai existir mais banco. Mas eu discordo em alguns pontos, principalmente quando a gente fala de bancos que estão se atualizando e estão de olho nas novas tendências. Eu trouxe pra vocês aqui o portfólio do Itaú. Quando a gente olha, o Itaú hoje, ele tem ali no seu guarda-chuva, sobre seu comando, diversas empresas. Então eles têm o IT, que é um banco digital, uma fintech, eles têm ali o Itaú Personalité e o Uniclass, que acabam atendendo diversos públicos de várias classes de renda diferentes. Eles têm a rede, que pra quem não sabe, é aquelas maquininhas onde a gente faz ali o pagamento quando a gente pede algum delivery, algo do tipo, nas lojas. E a segunda maior rede de maquininhas é a rede que pertence ao Itaú. A gente tem também o Ion, que é o braço do Itaú para os investimentos, quer dizer, a corretora de investimentos do Itaú. Então muitas pessoas que são correntistas do Itaú, e se não quiserem ali abrir conta em outras corretoras, podem optar por estar fazendo seus investimentos ali na Ion. Então isso mostra um pouquinho como o Itaú, ele está pensando no futuro, ele quer atender todos os públicos, e cada vez mais ele vai se desenvolvendo através dessas suas empresas. Todas essas empresas que a gente vê abaixo, são empresas parceiras. Então o Itaú, ele busca ali ter parcerias estratégicas pra que ele ali consiga compartilhar os clientes dessas empresas com ele mesmo. Então é uma estratégia muito inteligente, onde você acaba fornecendo descontos, parcerias, benefícios, e isso faz com que a carteira de clientes do Itaú cresça cada vez mais. O Itaú também, ele é um banco que ele é muito forte na aquisição de outras empresas. Então teve a época que a XP começou a ficar muito grande aqui no Brasil, eles compraram uma parte da XP, depois eles venderam. Então eles estão sempre de olho ali pra fazer aquisições que possam trazer aí um lucro bem interessante pra empresa. Então um ponto que eu quero falar aqui pra vocês é cuidado com os vendedores de susto. Tem muita gente que fala que não investe em banco, porque os bancos vão acabar, mas eu concordo que tem banco que tá ficando pra trás, que não tá acompanhando a evolução tecnológica, mas eu concordo também que o Itaú é um dos bancos que mais estão pensando lá na frente. É um banco que sempre tá trazendo aí novidades, e é por isso que na minha opinião o Itaú ainda tem muita lenha pra queimar aí pra frente. Explicado um pouco sobre o Banco Itaú, agora eu quero explicar pra vocês algumas informações da Itaúsa. Pra quem não sabe, Itaúsa é uma holding, e uma holding é uma empresa que ela detém participações de outras empresas. E quais empresas que a gente vai encontrar dentro da Itaúsa? A gente vai encontrar o Banco Itaú, que é a maior participação dentro da Itaúsa, XP, Alpagartas, que é a fabricante das Havaianas, a Dexico, que é a antiga Duratex, CCR, que é uma empresa de rodovias, a gente tem a EJA, que é a empresa de saneamento básico, tem Copa Energia, tem NTS, que é uma empresa de gás, então a gente tem uma série de empresas de diversos segmentos diferentes dentro dessa holding. E hoje a Itaúsa, ela negocia no Ibovespa com o código ITSA3 para as ações ordinárias e ITSA4 para as ações preferenciais. Como eu comentei com vocês, nessa foto vocês podem ver aí todas as empresas que são pertencentes aí à holding Itaú, sendo que a que tem maior relevância dentro do portfólio é o Banco Itaú. E aqui tá um ponto que muita gente que investe em Itaúsa não sabe. Quando você compra ações da Itaúsa, você tá investindo em todas essas empresas. Porém, dentro da Itaúsa, 92,7% do resultado da holding vem do Banco Itaú. E por mais que tenham todas essas outras empresas dentro da holding, quem traz o maior resultado para essa empresa vai ser o Banco Itaú. Então, majoritariamente, todos os seus resultados, eles vão ser provenientes aí do banco. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas se a maior parte do resultado vem do banco, todas essas empresas juntas não trazem um resultado legal para a holding, por que eu devo, então, investir na Itaúsa e não investir diretamente no banco? Já que ele que traz grande parte do resultado. Se é para ter resultado positivo, então eu quero investir na empresa que mais traz esse resultado. Mas calma que eu vou explicar isso para vocês agora. E pegando todas as empresas que estão dentro da Itaúsa, se a gente somar o valor de mercado, a gente vai chegar num número de 115,2 bilhões de reais. Só que esse número, quando a gente pega o valor de mercado da Itaúsa, o valor de mercado dela vai sair na casa dos 93,522 bilhões. Ou seja, um desconto de 18,8% referente ao valor de todas as empresas somadas. Então, um dos motivos de muitas pessoas optarem por investir na Itaúsa e não no Itaú, é por conta que você está comprando um pacote de diversas empresas, onde grande parte do resultado vem do Banco Itaú, mas que você está pagando um desconto por isso. Você está comprando mais barato do que valem todas essas empresas juntas. Isso é uma informação que muita gente não sabe. Muita gente acaba comprando ou Itube ou Itaúsa, mas sem saber realmente quais são as diferenças. E esse é um dos grandes pontos que eu acho que, se você está pensando em investir em uma dessas duas ações, você tem que prestar bastante atenção. Resumindo, nas duas ações, a maior parte da renda vai vir do setor financeiro, do setor bancário. As duas empresas pagam dividendos, mas no caso, se você quiser ter um portfólio um pouco mais diversificado, Itaúsa pode ser uma melhor opção. Se você quer simplesmente concentrar todo o seu investimento no único banco, que é o Itaú, aí você vai acabar escolhendo as ações Itube 3 ou Itube 4. Na minha opinião, hoje, na minha carteira, eu tenho Itaúsa. Eu acho que o valor do desconto pelo pacote vale muito a pena e mais para frente aqui eu vou te mostrar a rentabilidade entre investir diretamente no Itaú e investir na Itaúsa. E agora também vamos imaginar uma situação. Digamos que você tenha optado por investir na Itaúsa e aí você se deparou com dois códigos, ITSA 3 ou ITSA 4, ações ordinárias e preferenciais. Qual você vai escolher? Ambas vão pagar a mesma quantidade de dividendos porque a gente está falando da mesma empresa, da holding. A diferença vai estar na liquidez, então um desses papéis é muito mais negociado que o outro, vou mostrar aqui no Status Invest para vocês. E o segundo ponto é que um acaba tendo um desconto um pouco maior que o outro. Então deixa eu mostrar aqui para vocês verem na prática. No dia de hoje o código ITSA 3 está sendo negociado a R$9,20, enquanto o código ITSA 4 está sendo negociado a R$9,08. Então está um pouco mais barato aqui no quesito preço. Quando a gente olha as ações ITSA 3, elas têm um volume de liquidez diária ali de um pouco mais de R$2.865.000, quase R$3.000.000 de liquidez diária. Quando a gente olha ITSA 4, a gente já vai encontrar um número aqui muito maior de um pouco mais de R$181.000.000 de liquidez diária. Então é uma diferença muito grande aí no número de negociações que acontecem diariamente com ambas as ações. Nenhuma das duas você vai ter problema aí com não conseguir vender ou comprar porque já é uma liquidez interessante. Mas para aqueles grandes investidores que aportam muita grana, que aportam pesado, talvez a ITSA 4 faça mais sentido. Mas eu trouxe aqui também para que vocês vejam a comparação entre investir na Itaúsa com o código final 4 e investir no Itube, que seria o Banco Itaú com o código final 4. Quando a gente olha essa rentabilidade ao longo do tempo, eu coloquei aqui um prazo de 5 anos, Itaúsa teve um desempenho melhor. Então Itaúsa ali teve um desempenho de 48,58% comparado com o Banco Itaú e Tube 4 uma rentabilidade de 41,29%. Se a gente aumenta esse período para 10 anos, a Itaúsa continua aqui tendo um desempenho melhor do que o Banco Itaú. E antes de sair desse vídeo, comenta aqui para eu saber eu prefiro ações da Itaúsa ou eu prefiro ações do Itaú? Eu quero saber em quais dessas duas empresas vocês têm preferência investir. E pessoal, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês referente a essas duas ações. Se ficou até o final, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhum vídeo. Aproveita aí, bate no sininho e também deixa o seu like para ajudar esse vídeo a ser entregue aí para mais investidores e investidoras. Vou ficando por aqui, pessoal. Até uma próxima, um abraço e valeu! Pessoal, acabei esquecendo. E se você quer acompanhar mais de perto, ficar por dentro de todos os vídeos, não perder nenhum conteúdo, vou deixar aqui na descrição também o link do nosso grupo no Telegram. É um grupo novo, a gente está começando agora. Lá você vai poder compartilhar as suas dicas de investimento com outros investidores. Eu mando os vídeos lá em primeira mão, então a gente vai criar uma comunidade de investimentos bem legal. Então o link na descrição, é só clicar, baixar o Telegram que já vai te mandar direto para o grupo. Combinado? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho